Um cenário de destruição. Parte do muro da escola de gastronomia e hotelaria, que pertence ao sistema Fé Comércio, desabou e causou muitos estragos na casa. Estava chovendo no momento do desabamento e a força da água carregou restos de tijolos, telhas e madeira, derrubando paredes e destruindo móveis. A dona da casa, Inês de Souza, de 72 anos, ficou ferida. Eu tenho até medo, quando o tempo está formando, já vou dizer, vai chover e acabou. Quando eu me desesperei, foi o papo, caiu a parede lá com tudo arrebentando e entrando e me sufocando, que eu estou vivo aqui com a graça de Deus. Ela foi resgatada por um vizinho, o Matheus. Ela quase morrendo, três guarda-roupa de madeira em cima dela. Ela pediu socorro. Nós moramos aqui em cima. A minha mãe e minha esposa escutaram um... parece um caminhão caindo. E uma pessoa gritando, socorro, socorro. Outro vizinho, o Marcondes, ajudou no resgate da filha da dona Inês e dos netos. Um estrago muito grande, muito grande mesmo. Um prejuízo. Uma vida. Uma vida inteira. Técnicos da Defesa Civil estiveram no local. Eles estão preocupados com outra parte do muro, que também ameaça desabar. Por volta das 11h30 da manhã de hoje, dois engenheiros contratados pelo Sistema Fé Comércio estiveram aqui, inclusive no local. São engenheiros especialistas em patologias e edificações. Eles vieram ver de perto exatamente a estrutura que caiu para poder iniciar um laudo, que vai subsidiar o que pode ser feito a partir de agora pelo prédio da Fé Comércio e também pela casa da dona Inês Souza. Obrigado.